E aí? Tudo bom? Então, galera, comigo está tudo maravilhoso porque finalmente temos um cenário. Gente, nós somos um cenário, Maurício. Tcharam! Gente, eu estou muito feliz porque eu finalmente tive uma ideia. Na verdade, não é minha essa ideia. Esse cenário eu peguei de inspiração da Yasmin L. Silva, que é uma youtuber que eu amo, gente. Vou deixar linkado o canal dela embaixo. Ela também faz os extremos ruzinhos, só que ela faz uma parede branca e tem alguns rosas. Aí eu falei, eu tenho uma parede cinza, onde entra a luz aqui em frente, e tem uma caixa prata onde eu posso fazer isso. Então, gente, fiz o cenário. Espero que vocês gostem. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer com vocês um testando makes baratinhas. Então a gente vai testar bastante coisa legal aqui. Espero muito, muito, muito que vocês gostem de coração mesmo. Porque o primeiro vídeo ficou uma merda, gente, sério. E vocês gostaram. Tipo, fiquei muito feliz com o que eu já sou até uma quantidade boa de visualização. Só que ficou muito comum. Tava muito escuro. Nossa, gente, acho que vocês não falam nada. E hoje nós vamos precisar muito coisa legal. Então vamos lá. Então, gente, espero que agora de cara lavada com vocês. Vou começar testando a base da Ruby Rose. A minha cor é L2. E assim, é da nova fórmula. Eu sei que já tem muito tempo que essa base tá no mercado. Mas eu comprei ela só agora, gente. E eu tô adorando. Simplesmente adorando mesmo. Então eu vou olhar aqui. E vai ser bom porque eu tô cheia de espinha. Então vocês vão ver a sua base que lhe dá na real. Nesse momento a base, ela tá um pouco mais clara que o botão de pele. Vocês podem ver que eu estou bronzeada. Eu tô com bastante na praia. Mas o que que acontece, gente? Essa base ainda é bem sequinha mesmo, ó. Apesar de não ter como não selar nesse calor. Você tem que selar com pó. Mas eu gosto bastante do resultado dela. Você vê que é uma massa corrida mesmo, ó. Só não tampou onde a minha espinha tá uma ferida já, né? Tá vendo? Porque eu arranquei a espinha e aí ficou uma ferida. Mas aí não tem como a base tampar. Mas no geral, gente, eu gosto muito dessa base. E eu recomendo mesmo. Principalmente pelo peso. E se você quiser, na minha lojinha do Instagram tá vendendo, tá? Bora pra poupar. Eu vou... Eu não sei se em primeiro vídeo eu usei. Mas eu vou usar esse aqui da Fenza. Que... Só pra selar mesmo. Que é a cor 0,1. Tô usando ele bastante. O pincel menorzinho. Eu vou selar a parte... Mais claro. Vocês viram que não tem necessidade de você passar corretivo. Porque... Sinceramente, ele já tampou a minha olheira assim pra mim, finalmente. Agora com o pincel de pó mesmo, eu vou passar no resto do rosto. Esse pó da Fenza, ele é um... Ele esfarela demais. Tipo, ele esfarela muito. Mas ele é bom, sabe? A cor dele é bem clarinha. Eu gosto dele. Mas não perde pra mim, mas é. Agora vamos testar o pó da Vivay. Que esse eu testei no último vídeo. Só que eu testei a cor 1. E hoje eu vou testar uma cor mais escura com o contorno, gente. E dá super certo. Eu tô usando muito. Com esse pincelzinho aqui, ó. E olha, gente. No meu último vídeo, ele foi sobre... Pincéis. Então você vai saber direitinho o que eu usei. Só que, gente, não precisa ter uma coisa exatamente pra contorno. Meus contornos, eles são sempre um pó mais escuro. Ele não é tão pigmentado assim. Eu acho que pela cor ele deveria ser mais pigmentado. Mas dá pra olhar tranquilo. Não é melhor do nenhum. Pelo preço, gente. Então o pó da Vivay também tá provado pra contorno, gente. É muito super legal. Super prático. E agora a gente vai pra esse daqui. Que é o blush iluminador da Playboy. O meu é o amarelo. Não tem, assim, uma cor exatamente. Sabe? É, cada... São amarelo, laranja e rosa. Mas cada... Não tem uma cor dentro. Esse daqui é essa. Ó. Eu gosto bastante dele. Ele tem uns brilhinhos bem discretos. E aí eu vou pegar e passar um pouquinho de nariz também. Parece aquele tipo de queimadinho mesmo. Beleza. Então, gente. De pele foi isso. Esse pó aqui tá super aprovado. A gente vai agora para o olho. Eu vou usar essa paletinha aqui da Belly Angel. Que eu já falo assim pra vocês, gente. Compre. Essa é incrível, ó. Fazer um swatch que eu vou escolher pra vocês. Olha só a pigmentação, gente. Tipo assim, não é a melhor do mundo. Mas, sinceramente, pra mim serve muito. Então eu vou começar fazendo meu sobrancelho com preto. Tem gente que não gosta. Mas, pra mim, assim, não... Eu uso bastante. Não tenho frescura, não. Eu não gosto de usar marrom. Sei lá, gente. Meu cabelo realmente é preto. Aí eu fico usando um negócio marrom. Fica esquisito, sabe? Então, se puderam ver que ficou bem marcado, gente. Aí eu não vim com a esponjinha que eu dei na base. Vou bater assim, ó. Pra tirar o excesso. Principalmente aqui, falando... No começo. Então, a sobrancelha é feita. Vamos para os olhos. Eu vou começar com essa sombra aqui. Que é uma sombra mais clarinha. Pra ser a sombra de transição. Então eu vou pegar o pincel de esfumar. E, ó, gente. Eu simplesmente acho que essa... Esse negócio é muito pigmentado. De verdade, assim. Então a gente vai esfumando... No olho. Já deu uma diferença. No outro olho também. Beleza. E agora eu vou... Eu não vou pegar mais o mesmo escuro, gente. Eu vou fazer uma coisa bem basiquinha. Vocês puderam ver que é pigmentado, mas... Eu vou pegar... Esse branquinho aqui do começo. Aí eu peguei esse branquinho e vou passar aqui no meio, ó. Vou passar também no... No sobrancelho aqui. Pra ser mais afiado. Aí eu vou vir com o outro pincel de esfumar. Limpo. Que já está limpo. E o outro de esfumar aqui em cima. E aqui em cima, ó. Pra não ficar em excesso. Com o pincel de precisão eu vou pegar esse daqui, ó. Que é tipo aquele. Só que ele é um pouquinho mais escuro. Pra marcar a parte de baixo. E aí eu volto com o pincel de esfumar. Você poderia parar por aqui, mas eu vou fazer o quê? Vou passar um brilhinho nessa parte mais clara. Com essa paleta aqui, gente. Olha, essa paleta é simplesmente maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo só dela. Porque ela merece. Mas eu já vou adiantar, gente. Que é maravilhoso. Com o pincel de lindigato eu vou... Passar... Olha, sem fixador. Sem fixador, sem nada. Eu nem corretivo não, eu não acho. Olha como é que ela fica. Gostei de guardar um pouquinho. Porque ela é brilhosa de mar, gente. É muito bom. Aí você vai voltar com o pincel de esfumar. Você vai pegar a sombra aqui na paleta da Belly Angel, a clarinha. Tirar o excesso. E vai esfumar aqui a beirada. Porque eu não quero muito brilho. Agora eu vou testar com vocês. Esse rímel aqui da Playboy. Parece o da Tango. Já tá muito usado, gente. Já garanto que é bom. Aí ele é em dois. A parte de cima aqui você tira bem menos produto. Ou você vê na parte de baixo que vem mais produto. Eu me senti enganada quando eu descobri. Tipo, não são dois pincéis. Porque eu achei que eram dois pincéis. Na verdade é tipo um encaixe aqui. Então eu vou primeiro pegar que vem mais produto. Eu vou passar nos cílios de cima. E a parte com menos produto eu vou passar nos cílios. Eita, gente. Sempre fecha direitinho. Passar nos cílios de barco. Passar de bem bom. Sinceramente, pelo preço. E vale a pena mesmo. Por último temos o batom da Queen. Eu tô testando, gente. Vocês assistem na minha lojinha no Instagram. E eu tô amando, sério. Ele é muito mate. Enganada, é difícil de passar de tomate. Então, gente. Considerações finais sobre os produtos. Fora da ordem mesmo, tá? As duas paletinhas. Principalmente maravilhosas. Recomendo demais. Na verdade eu recomendo tudo, gente. As paletinhas são ótimas. Pigmentadas. A de brilho você tem que tomar cuidado. Como eu caio, eu esqueci de colocar pó a mais. E acabou caindo. O blush da Playboy. Eu adoro ele. Eu só vou comprar outro agora quando esse acabar. Mas eu não vou comprar esse. Então, eu tenho que usar outro. Então, eu também recomendo. Esse pó da Vivide. Eu achei ele um pouco pigmentado. Mas dá pra usar. Nada de difícil de mais. Dá pra usar. Ele poderia ser um pouquinho melhor. E ele é um pouco alaranjado pra contorno. Mas sabe o que? É o que a gente tem. Base da Ruby Rose. Nem preciso falar nada. Ele é super aprovado. Rímel da Playboy. Não é o melhor do mundo. Claro, obviamente. Mas tá super aprovado também. O pó da Fenza. Como eu disse, ele esfarela muito. Mas ele tem uma... Ele é bem consistente, ó. Ele cobre bastante. Se você quiser passar só o pó, ele vai cobrir. E o batom da Queen. Ele não é assim de longa duração. Mas ele é muito pigmentado. Muito mate. Então vale a pena ter. Você vai levando na bolsa e vai retocando. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. De coração. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. Arroba. E no vídeo de cima. E claro, alguns produtos. A ver se vem da minha lojinha. Então, arroba. Proletora. Lógico. Vou deixar aí também. Se você quiser ir lá atrás. Beijão. Até o próximo.